Música Bem, me encontro aqui Marte Minas Uma figura que faz parte dessa história Conhece seu nome, quem é você? Alô, é Murilo Martins Amaral Eu sou o fundador do Marte Minas Brincando aqui, mas hoje aqui você Hoje tem outras iluminuras Um bom exemplo de meio ambiente Um bom exemplo que vocês estão dando Para todos os empresários Eu queria que você situasse aqui O meu telespectador Desse encontro, desse café da manhã Que hoje reúne aqui a diretoria Não só do Marte Minas, você Demais diretores Mas também a direção da CEMIG Parabéns aí Agora vamos situar o meu telespectador É, essa é uma parceria Do Marte Minas com a CEMIG A maior comercializadora de energia Do Brasil A CEMIG nos procurou Para fazer uma usina De foto voltaica Com 20 megawatts Desses 20 megawatts Nós vamos usar 6 megawatts No Marte Minas Então para nós vai ser muito bom Porque além de trazer Custo de economia Na energia Nós também vamos deixar De evitar De emitir 1.011 toneladas De CO2 No meio ambiente Então o meio ambiente Também vai ganhar muito É uma parceria Que vai dar muito certo Tenho certeza Que vai trazer muitos benefícios É uma fazenda Uma fazenda E ela Uma fazenda energética No bom sentido E ela está situada onde E daí a distribuição Ela está situada Em São Gonçalo do Abaité É uma fazenda Que chama Fusante E isso aí vai trazer Muito benefícios São quantas unidades Em Minas E fora de Minas Também No estado do Rio Sim, são 62 unidades No estado de Minas Nós estamos no estado de Minas Todos Em todas as regiões E 19 unidades No estado do Rio Tanto na Grande Rio Quanto no interior do Rio Todas conectadas A partir de quando? Já? A partir de maio De 24 já Parabéns Para você E toda a sua equipe Muito obrigado Estou revendo aqui O Dimas Dimas Costa Vice-presidente De comercialização Da nossa SEMIC Essa iluminura Aí graças a Deus De Minas Para muito além Da Gerar Dimas Essa parceria aqui É um Exemplar Exemplar Para demais empresas Eu queria que você Situasse isso É uma Iniciativa que partiu De vocês Esse convite Para o Marte Minas E ele vai ser Extensivo também Para outras empresas A primeira Esse grande exemplo Essa parceria De mão dadas Aqui O Marte Minas Aqui Sim, sim Na verdade É uma parceria Mas isso começou Nós chamamos de Jusante Que é junto De Três Marias Então nós temos Sete unidades lá E dessas sete O Marte Minas Ficou com duas unidades Mas aí todos Os supermercados Todos não Vários supermercados Estão Então foi todo Voltado para os supermercados E aí o Marte Minas Foi o pioneiro Foi o primeiro Que assinou E na verdade É o que a gente Chama de autoprodução É uma parceria No qual a Semig Constrói E o Marte Minas Como os outros supermercados Usufrui dos benefícios De autoprodução Agora isso pode se estender Independente do ramo Aqui a tacadiça De varejo Supermercado Para outros negócios Também Sim, sim E isso ajuda Num contexto Num todo Na economia Da própria energia gerada Não é isso? Não tenha dúvida Não tenha dúvida Energia alternativa Exatamente Primeiro que é uma energia 100% renovável Como é a energia solar Então ela é uma energia Certificada Com rastreabilidade E hoje com essa questão Da pegada de carbono Isso é muito importante Os consumidores Os stakeholders Todos cobram isso Então o Marte Minas Ele saiu na frente Nessa questão aí Junto com outros Então o Marte Minas Pode assegurar Que toda a energia Que ele consome É uma energia renovável Parabéns para vocês aí Toda a equipe aí Muito obrigado Um abraço para o nosso presidente Que parece que vem aqui também Não vem? Vem, vem O Reinaldo daqui a pouco Deve estar chegando Já estava em caminho E é sempre um prazer Estar junto com Esse segmento aí Que é responsável Por essa quantidade De empregos em Minas E pelo desenvolvimento Então eu Eu quero aqui Registrar os parabéns Aqui ao Marte Minas E você, né Paulo? Que é uma pessoa Sempre presente Obrigado De barbacena para o mundo Isso É do Rio, viu gente? É o meu pai Obrigado Fim de peixe, peixinha Olha o Matheus aqui Fim de quem? Fim de quem? Fim do Rono Fim de figura E porta-voz também Porque o Rono Rono é caladinho Mas aqui hoje Você vai soltar a língua Exatamente porque Essa amiga Já soltou o verbo Aqui elogiando vocês Por essa iniciativa De parceria Pioneira E um bom exemplo Para todos os demais segmentos Independente Do de vocês mesmo Bacana, né? Como é que está sendo Essa experiência E como é que você diria Isso aí para o nosso Telespectador Não, com certeza É mais um passo importante, né? Essa parceria que a gente Tem feito com a CEMIG Já estamos com 62 lojas No estado de Minas Com 19 lojas no Rio Quando nos associamos Ao Dom Atacadista E poder a gente Usufruir desse modelo De energia limpa Traz para a gente Não só o conceito De sustentabilidade E fortalece O sistema da empresa Como também A gente consegue Ter um ganho financeiro E isso De economia, né? E a beleza também A gente poder Vender os produtos Num preço mais competitivo E alinhar Com a nossa proposta De valores, né? A nossa missão Que é aumentar O poder de compra Dos nossos clientes Ok Parabéns, né? Para você e toda a equipe Obrigado São quantos funcionários hoje? 11 mil em Minas E 4 mil no Rio Somos mais de 15 mil funcionários hoje Parabéns, cara Valeu Tá bom Presidente, para o nosso telespectador Hoje vocês trouxeram uma palavra Mais do que essa parceria se traduz em desenvolvimento, renovação E um bom exemplo aí para os demais da energia hoje produzida pela iniciativa privada e que dá exatamente aí essa parceria de vocês aí É por aí, né? É por aí mesmo, Paulo A gente está muito feliz de estar podendo cumprir o nosso propósito O nosso propósito é que a CEMIG seja indutora do desenvolvimento de Minas E aqui a gente está trazendo com uma qualidade adicional Que é a sustentabilidade, que é a CEMIG, que é a CEMIG, indutora do desenvolvimento sustentável Oferecendo energia 100% renovável, para uma empresa mineira poder vender melhor para o consumidor mineiro Em cadeia, então vai chegar no preço final lá Isso, então nós estamos contribuindo para o planeta Porque estamos trazendo energia renovável Essa energia renovável está sendo adquirida por um produtor mineiro Pela rede Marte Minas Autoprodutor Autoprodutor A um preço mais competitivo Que vai permitir que ele venda mais barato para os consumidores mineiros e mineiras Energia livre Energia livre Sustentável E mais barata Parabéns Música 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 Música